Speed Racer! Dos criadores de Matrix, Speed Racer estreia hoje do lado somente no Novo Cine Imperato. E continua super-herói em Espartalhões, Novo Cine Imperato. Pizza com borda, pizza mista, bolonhesa, calabresa, 0 grau, 3223-6688. Picanha fatiada, chapa mista, filé com frita, 0 grau, 3223-6688. Camarão rosa, filé de peixe, filé de frango, peixe a delícia, 0 grau, 3223-6688. Calzone, talharim, filé na chapa, peixe na chapa, filé parmegiana. Não tem igual, pizzaria central. Neste domingo, a melhor domingueira do estado apresenta, pela primeira vez na SS, Landa Melodias. Com os cunhados, tudo começou, aonde eu soube o que é o amor, lá que é de fogo, fez-me apaixonar, eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou curtir dançar, eles são de bujada para a lama de Anderson, outro de Rafael. Confirmado, Coloco Malagueta e Forró do Sítio, trazem pela primeira vez a Macapá Saia Rosada, batendo o Saia Elétrica Indoor, em cima do trio, domingo 25 de maio, o Sambódromo, cumpre seu abadá, do primeiro lote até o dia 16 de maio, inteira 50 reais, e meia 25 reais, Na loja do Bloco Malagueta Saia Elétrica Indoor Informações 3222S14 E vem aí, a festa de 10 anos de Bloco Malagueta Acredilar, a loja mais simpática de Macapá Tem tudo o que é preciso para o seu lar Ficar mais bonito de ver, e de viver Novos elétricos é com acredilar Do quarto à cozinha, sua sala de estar Estilo e conforto para lhe conquistar Acredilar Acredilar tem as melhores ofertas e condições para você Acredilar A loja mais simpática de Macapá Speed Racer Os criadores de Matrix, Speed Racer estreia hoje, duplado somente no Novo Cine Imperato E continua super-herói e espartalhões, Novo Cine Imperato Saltosa Maloca nesta sexta é Casa Cheia Única apresentação do cantor mais apaixonado do Arrocha, da Bahia, Márcio José Cantando seus maiores sucessos Márcio José ao vivo, nesta sexta na Saltosa Maloca Os primeiros 200 ingressos a 10 reais Tem mais, muito bolero e saudade com o ex-sayonara Rafa Reserva de camarotes, 81-14-28-31 Speed Racer Os criadores de Matrix, Speed Racer estreia hoje, duplado somente no Novo Cine Imperato E continua super-herói e espartalhões, Novo Cine Imperato Saltosa Maloca nesta sexta é Casa Cheia Única apresentação do cantor mais apaixonado do Arrocha, da Bahia, Márcio José Cantando seus maiores sucessos Márcio José ao vivo, nesta sexta na Saltosa Maloca Os primeiros 200 ingressos a 10 reais Tem mais, muito bolero e saudade com o ex-sayonara Rafa Reserva de camarotes, 81-14-28-31 Que tal filme romântico? Só nos dois, abraçadinhos Ok, as nove, fechado Tem hora que a gente não tem o que dizer É a hora de usar o cartão Supercompras Santa Lúcia Suas compras na hora que você precisar Supermercado Santa Lúcia Facilidade pra comprar é aqui Cartão Supercompras Santa Lúcia Esse não te deixa na mão Saltosa Maloca nesta sexta é Casa Cheia Única apresentação do cantor mais apaixonado do Arrocha, da Bahia Márcio José Cantando seus maiores sucessos Márcio José ao vivo Nesta sexta na Saltosa Maloca Os primeiros 200 ingressos a 10 reais Tem mais, muito bolero e saudade com o ex-sayonara Rafa Reserva de camarotes, 81-14-28-31 Com a Panasonic Tudo Fica Power Panasonic Power Alcaline e Panasonic Oxiride Extreme Power Nova embalagem Maior durabilidade Melhor custo-benefício Indicadas para aparelhos que exigem descargas de energia rápida e fortes Como câmeras digitais ou de energia constante como MP3, lanternas e brinquedos Deixe Tudo Power com Panasonic Power Alcaline CDN, distribuidor autorizado Panasonic no Amapá Bonita, elegante, jovem, descontraída Atitude Trabalho Balada Festa ou diversão Atitude para toda geração Infantil Tim Masculino Feminino Gestante E tamanhos especiais Atitude em todos os momentos Tiradentes com Cora de Carvalho e Arara Center Centro Primeiro aniversário do programa Chumbo Grosso Dia 18 de maio No Pente Caldo e Clube Com as bandas Com as bandas 096 Suellen Banda Onsadia E a banda Revelação do Pará Banda Raveli Banda, 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 banda Raveli E os DJs Dinho Castelo Robson O TPM E o Tinho E Trica Você não pode perder Primeiro aniversário do programa Chumbo Grosso Domingo Dia 18 de maio No Pente Country Club Speed Racer Os criadores de Matrix Speed Racer estreia hoje Duplado somente no novo Cine Imperato E continua super herói Em Espartalhões Novo Cine Imperato Pizza com borda Pizza mista Bolognesa Calabresa Zero grau Três, dois, dois, três, meia, meia, oito, oito Picanha fatiada Chapa mista Filé com fritas Zero grau Três, dois, dois, três, meia, meia, oito, oito Camarão rosa Filé de peixe Filé de frango Peixe a delícia Zero grau Três, dois, dois, três, meia, meia, oito, oito Calzone Talharim Filé na chapa Peixe na chapa Filé parmegiana Não tem igual Pizzaria central Neste domingo A melhor domingueira do estado Apresenta Pela primeira vez na S.S. Banda Melodias Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube o que é o amor Lá que é de fogo Fez me apaixonar Eu e você a onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles são de Gujarapará Alô e Anderson Rodrigo e Rafael Confirmado Coloca o balapeta E forró do sítio Trazem pela primeira vez A macapá Saia rosada Fazendo o saia elétrica em dó Em cima do trio Domingo 25 de maio O Sambódromo Cumpre seu abadá Do primeiro lote até o dia 16 de maio Inteira 50 reais E meia 25 reais Na loja do Bloco Malagueta Saia elétrica em dó Informações 3222 1014 E vem aí A festa de 10 anos de Bloco Malagueta Acredilar A loja mais simpática de macapá Tem tudo o que é preciso para o celular Ficar mais bonito de ver E de viver Novos elétrons é com acredilar Do quarto à cozinha E a sua sala de estar Estilo e conforto Para lhe conquistar Acredilar Acredilar tem as melhores ofertas E condições para você Acredilar A loja mais simpática de macapá Speed Racer Os criadores de Matrix Speed Racer estreia hoje Duplado somente no Novo Cine Imperato E continua super herói E espartalhões Novo Cine Imperato Saudosa Maloca Nesta sexta É casa cheia Única apresentação do cantor mais apaixonado Do Arrocha Da Bahia Márcio José Cantando seus maiores sucessos Márcio José Ao vivo Nesta sexta Na Saudosa Maloca Os primeiros 200 ingressos A 10 reais Tem mais Muito bolero e saudade Com o ex-sayonara Rafa Reserva de camarotes 81-14-28-31 Amor vai ter tudo Vem que o choro é de vocês Vambora que saiba na Amazônia Joga a música Vambora que saiba na Amazônia Certo, Ander Vambora que saiba na Amazônia Vambora que saiba na Amazônia Vamos adorçar Vambora que saiba na Amazônia Por pensar em toda a absoluta falta do teu amor Viva entre guerras, condenar-te, abandonar do coração Espera-me que um dia volte e me reine Sei que por isso foi uma besteira E aprendi que a solidão castiga Olhe no estágio que sofro arrependido E me lembro dos teus lábios lapidados Que me leva a gritar de dor Já não sinto pena, pois também querias Eu chorava noite e dia por teu amor Mas o sentimento põe no meu caminho E era o seu sonho na realidade Voltaste para ter de meu perdão Deixa eu te dizer que eu não sou de pedra Tanta falta eu sentia de você Agora eu só peço, por favor, me não venha mais Eu não volto atrás Já não posso ir prisioneiro, não posso te querer mais Nunca mais Não somos mais o seu corpo, o seu corpo e vaidade Então fique só Ou você não dá E eu era só tu e te pegar mais alguém mais Eu te juro que perdi toda razão E só peço teu perdão por meu engano Tudo isso em minha vida é um calmar eterno Por pensar em toda a absoluta falta do teu amor Vivo entre guerras Condenado e abandonado o coração Esperando que um dia volte e dele reine Sei que tudo isso foi uma besteira E aprendi que a solidão castiga Olha, não estás aqui, sou outro arrepentidor E me lembro dos teus lábios lapidados Que me levam a gritar, perdoe Não, não venha mais Eu não volto atrás Já não posso ir prisioneiro, não posso te querer mais Eu te peço aqui Não canto com oportunidade Não somos mais o seu corpo, o seu corpo e vaidade Então fique só Ou você não dá E eu era só tu e te pegar mais alguém mais Perdoa, perdoa, perdoa 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 O meu dia e o tempo não quer passar A dor te sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais não consegui te esquecer Eu juro nunca mais vou me arraixonar E eu tô de amor Estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer As estrelas perderam o seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra ver, pois Escute esta canção Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me arraixonar E eu tô sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer 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 Speed Racer! Dos criadores de Matrix, Speed Racer estreia hoje dublado somente no Novo Cine Imperato. E continua super-herói em Espartalhões, Novo Cine Imperato. Saltosa maloca nesta sexta é Casa Cheia, única apresentação do cantor mais apaixonado do Arrocha, da Bahia, Márcio José, cantando seus maiores sucessos. Márcio José, ao vivo, nesta sexta na saudosa maloca. Os primeiros duzentos ingressos a dez reais. Tem mais, muito bolero e saudade com o ex-sayonara Rafa. Reservas de camarotes, oitenta e um, catorze, vinte e oito, trinta e um. Começa agora pela TV Tocujú, canal vinte e quatro. O programa de maior audiência das tardes amapaenses. Programa Janete Silva Show. Mais de cem mil telespectadores assistindo o único programa ao vivo com mais de três horas de duração no ar. E agora, a rainha da televisão amapaense, Janete Silva. Olá, muito boa tarde. O Macapá, o programa Janete Silva ao vivo já está no ar. Aqui na emissora TV Tocujú, canal vinte e quatro, Rede TV. E que faz sucesso, não é? Em todo o Brasil. Aqui em Macapá, TV Tocujú é sucesso total. Muito boa tarde a todos vocês que já estão ligadinhos, não é? No nosso programa. E quero oferecer o programa de hoje, prestando uma homenagem toda especial, ao nosso senador Giovanni Pinheiro Borges, que hoje completa mais um ano de vida. E foi assim desde de manhã, recebendo muitos cumprimentos de seus amigos, familiares. E toda a galera linda de Santana, imprensa, amigos, prestigiaram a festa de aniversário lá em Santana, do nosso senador Giovanni Pinheiro Borges. Então, olha, senador, que Deus lhe ilumine, lhe proteja, não é? Infelizmente não deu pra eu ir até Santana com você, problema de saúde. Mas nós estamos aqui, ao vivo, prestando essa homenagem a você, desejando a você muito sucesso mesmo, que você consiga realizar todos os seus sonhos. Você é um homem, não é assim, maravilhoso. E que o povo, com certeza, saberá reconhecer todo o trabalho que você vem prestando ao nosso Estado, tá bom? Um beijão. E agora a DJ Drica também vai dar o seu boa tarde pra Macapá. Boa tarde, Drica. Boa tarde, Janete. Hoje, né, sexta-feira, final de semana, tá batendo na porta aí. E você que tá em casa já se preparando pra hoje à noite. Hoje tem muita festa em Macapá. Hoje tem saudosa, maloca, com Marcio, José. Eu vou estar lá também, marcando presença. Também tem bit society hoje com Marcia Imperato, né, Janete? Já divulgando as férias, né? Pra começar, já vou falar na boca aqui. Então, você é o nosso convidado hoje a fazer a festa aqui no programa. Arreda a cadeira, arreda o sofá. E vamos, porque só é alegria, né, Janete? Só alegria hoje pra você, né, chegando o seu final de semana aí. E convidando você também lá pra SS, né? Nesse domingo aí tem a super banda Melodia, os cunhados do pop. E daqui a pouquinho eles vão estar aqui com a gente. Quem vai estar aqui com a gente também é Suelen Braga e banda Ousadia. A banda que vai estar lá no Beat Country nesse domingo, fazendo aquela domingueira maravilhosa, né, Drica? Levanta aí. Que música é essa? Ele, não é? Que vai estar hoje lá na Saudosa Maloca. Olha, com certeza você que ainda não adquiriu o seu ingresso, chegue cedo pra comprar o seu ingresso. Foram vendidos 300 ingressos antecipados, né? O restante só vai ser vendido lá na hora. E, se eu não me engano, o Baiano está lá na frente já, lá na portaria da TV Tucujú. Ele que é o empresário, né, do Márcio José, pra vender já os ingressos pra noite. Então, adquira logo o seu ingresso. Agora, pra você que não conseguir ingresso pra hoje, né, você pode ir amanhã. Já foi feito um novo acordo com o Márcio José e amanhã ele vai estar repetindo o show de hoje, tá bom? Não é, Drica? Levanta aí esse som, Drica. Por telefone não, né, Drica? Não tem. Tanto não tem coragem que nem atende o telefone, né? Por telefone não. Não dá mesmo, né? Então, aproveite, olha, porque o telefone não dá. Mas, sim, outra música aí que ele faz muito sucesso é Tô Por Aí, né, Drica? Tô Por Aí. Põe aí a faixa 21 aí, vigésima primeira. Tô Por Aí, gente. Eu tô por aí com o Márcio José. Pega o HG com o nome Malena aí. Tem alguém cansado aí? Não, né? Tem ninguém cansado. Esse é ao vivo dele, né? Ao vivo esse CD gravado. Ao vivo, é verdade. E, olha, quem não comprou o CD ainda tem aqui na portaria. Ah, essa aí é a Malena. É Malena. Tem alguma Malena por aí? Sabe quando eu não conheci nenhuma Malena aqui no Macapá? Tem alguma Malena que você conhece? Malena? Eu conheço a Milena, né? Eu conheço Madalena. Eu conheço a Milena. A Malena, não. A Malena, não. Bonito esse nome, viu? Malena. Bonito esse nome, é. Olha que música linda, não é? Olha, o Márcio José não vai poder vir hoje no programa, não é? Tá se preparando, tá ensaiando um novo repertório de bolero, de arrocha, não é? Pegando, assim, fazer só o filé, assim. Um show inesquecível. Então, ele mandou, assim, um beijo. Diz, Janete, olha, manda um beijo pra toda a galera de Macapá. Porque eu gosto de deixar saudade. Então, eu não vou poder ir no programa hoje, não é? Mas, à noite, eu aguardo todo mundo lá na Saudosa Maloca. E tá aí, você vai poder pegar a mão, beijar, bater foto, pedir autógrafo, não é? Porque ele é... Agarrar pode também? Agarrar, bater foto. Ele é um cantor muito romântico, não é? É atencioso. Olha aí, tô por aí. Levando aí, Drica. O dor da cidade, curtindo saudade, dor. Tô por aí. Eu tô por aí, menino, né? No último volo, não sou no carro. Tô por aí, Drica, também? Você tá por aí também, Drica? Tô por aí. Olha, perdido em altas madrugadas. Pois é, deixa eu aproveitar, então, não é? E avisar pra vocês que nesse domingo tem a Super Domingueira lá na SS. Com a banda Melodia, os Cunhados do Pop. E você vai poder comprar o ingresso antecipado lá na sede da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Bombeiro e Polícia Militar. Calberto Cunha é o presidente, não é? E também a Lizete Fernandes, que é sua vice. Nosso grande amigo já está aí, não é? Pra trazer cortesia também da SS. Já trouxe mais cortesia? Já tem, olha. A cortesia do ASS. A domingueira mais bombada, né? Todo domingo, assim, você passa ali na JK, tá entupida ali, né? A SS. Então aproveite, porque esse domingo é mais uma Super Domingueira pra você, hein? Olha aí, essa música aí, viu? Daqui a pouquinho, eles vão estar aqui com a gente, né? Né, Palheto? É? Foram o Papel da Branca já? Rapaz! Bom, mas tem a banda, né? Suelen Braga aqui, banda Bonsadinha, né? E muitas atrações aqui, surpresa pra você. É só você ficar ligadinho no nosso programa. Agradecendo, né? A nossa pizzaria Zero Grau, também a distribuidora Qualimaxi. Suco, né? Você tem que ver o melhor, e o melhor suco é Qualimaxi. Também, supermercado Santa Lúcia, CDN, Distribuída Autorizada dos Biscoitos Triunfo, Loja Acredilama Capá, Loja Atitude, E também a Mega Farma, Atendimento de Coração. É com a Mega Farma, não é? Saudosa Maloca, orgulhosamente, hoje apresenta O Rei do Arrocha, direto de Léo de Bahia, Márcio José, pra fazer assim, uma festa maravilhosa. Um show inesquecível hoje. Começando a festa, né? Com o DJ Raul Silva, logo em seguida tem o Rafa. No meio, né? Uma da manhã começa o show de Márcio José, E quando for três da manhã, o Rafa volta pra encerrar A programação, tocando até quatro da manhã. Então, chegue cedo, porque logo cedo você vai poder curtir muito o som, né? Também mandando um beijo pro DJ Dom Silva, Que tá lá na SM Record, produzindo mais CDs do Márcio José, Também do Rafa, não é? E dos cantores que fizeram o seu pedido pra sexto e sábado e domingo, Lá pela SM Record. É, levanta essa música aí, menino. Era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Arrocha o nome, gente! Arrocha o nome, gente! Olha só o domingo, hein! Lá no seu rosto, no domingo, né? Manda a sua roça! Saia rodada, é! Banda, saia rodada, hein! Porró, saia rodada! Cadê a nossa amiga, hein? Cadê a programação de lá? Ó, velha, cadê a Rosélia? Cadê as cortesinhas que saia rodada, hein? Pede lá pra mim, Júcio! Cortesinha da Rosélia que saia rodada, Porque, olha, vai ser só o filé esse show lá, hein! Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê A gente vai aprender, então, a primeira ligação de hoje. Vamos lá? Primeira ligação de hoje. Você que quiser participar com a gente, olha, eu queria avisar que nós temos aqui Cortesinhas para o Beat Country Club, banda Ousadia nesse domingo, e também a banda Raveli, né, Drica? Banda Raveli. Tem também a participação da DJ Drica, né? Olha essa cabeça aí na minha frente. E também, né, DJ? DJ Robbins, muitas atrações, né? Você vai poder se divertir muito. Eu tenho também cortesinha aqui da SS, cortesinha duas pra Saldosa Maloca pra hoje, e também eu tenho hoje aqui cinco cortesinhas para o cinema, então aproveite, tá bom? Vamos ver quem tá na linha agora. Alô? Oi. Oi, quem fala? Edneia. Edneia, tudo bom? Tudo. Você mora em que bairro, Edneia? Santa Rita. Bairro Santa Rita. Que maravilha. Bairro Santa Rita é um bairro assim maravilhoso, não é, Edneia? É, com certeza. Você mora há muitos anos já no Santa Rita? 23 anos. 22 anos, né? Me diz uma coisa, Edneia. Vai pra onde hoje, mulher? Saldosa Maloca. Você já vai pra lá? Nossa, eu ganhei uma cortesia, né? Ai, você ainda não tem. Não. Ô, mulher. Tá bom, então. Vou fazer uma pergunta valendo a sua cortesia, tá certo? É. A pergunta é o seguinte, olha. Objetos fundamentais das leis ambientais. Objetos fundamentais das leis ambientais são. Eu vou te dar três alternativas, você me diz qual das três tá correto, tá bom? Letra A, tapar os buracos das ruas. Letra B, preservar a vegetação dos acostamentos. E letra C, preservação da vida humana levantando em conta a qualidade de vida. Letra B. Qual a resposta exata? Letra B. Letra B? É. Preservar a vegetação dos acostamentos. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Olha lá. É. Posso perguntar? Pode. Posso? Pode. Ah, posso? Ela vai matar. Posso? Pode. Você entendeu bem a pergunta? Objetos fundamentais das leis ambientais. Ela vai acertar aí? Tapar os buracos das vias, preservar a vegetação dos acostamentos. E letra C, a preservação da vida humana levando em conta a qualidade de vida. Espera aí, só um minutinho. Ela vai acertar, Rick? Vai, rapaz. Edneia. Oi. Vamos lá? Qual a resposta você vai? A, B ou C? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Eu fiquei na dúvida. Tem alguém falando aí com você? Tem. Uma galera aqui. E por que você não vai com eles? Eles querem que eu vá na B. Aí eu fiquei na dúvida entre a C e a B. Eles estão dizendo qual letra aí? Estão dizendo a B. Não? Eles estão dizendo B pra você? É. Estão ensinando errado, será? Ah, B. Vamos lá? Tá bom, vou na B. Você vai continuar na B? Não, na C, na C, na C. Você vai pular pra C, então? Posso perguntar? Não tem mais direito de trocar, tá bom? Pode perguntar. Posso? Então vamos lá. Cris, põe na tela a resposta exata pra nós. Olha só, mulher. Palmas, acertou. Obrigada. Acertou, não é? Eu sei. Você acaba de ganhar sua fantasia lá pra saudosa, maluca pra hoje, tá bom? Muito obrigada. Beijo, de leia. Tchau. Olha só, Didier Dica lá. E é errando, não era? Pois dá, é. E é errando, porque tá um pouquinho confuso também essa pergunta, eu achei, né? Quase que também eu ia dizer também que era B se eu não tivesse, né, vendo aqui a resposta. Bom, mas olha, você pode desligar sim, mas não na minha cara, tá bom? Olha, mandando um beijo pra Val, pro Dr. Brasil, né? Todos lá na Incócio, Simone Teram, né? E toda a galera assistindo a gente. Um beijão, não é? Daqui a pouquinho tem banda Ousadia já se preparando ali, a HTR e a Suelen Braga, não é? As dançarinas dela vieram hoje. Todas? Todas. Já estão todas com a roupa lá do terceiro bicho? Já estão todas arrumadas. Olha a pressão, gente, cuidado, o senhor Raul já tá internado lá com a pressão alta, né? Seu Raul chegou da viagem com a pressão alta, viu, Dr. Brasil? Não, mas é muita pressão, porque quando tem uma atração assim, boa, né, as pessoas não entendem que tem muito custo. E a pressão foi muito grande pedindo cortesia, o senhor Raul tá internado, viu? Por favor, não ligue mais pro celular dele, está lá na Incócio, Simone Teram, está lá em observação. Então não ligue mais pro celular dele, pedindo cortesia, você tem que entender que é uma programação, assim, com um custo muito alto. E mesmo que a programação não é só nossa, é programação, eu tô aqui divulgando, mas é do cantor, não é? Você falou, ou era uma coisa certa, né? Às vezes a gente até fala assim com o Neivaldo, a gente perde muitas amizades, a gente... Porque às vezes é só por ser amigo, se você realmente é amigo nosso, às vezes, compra o seu ingresso, né? Ajuda a compra no ingresso. Teve um tempo que o Raul botava uma placa, se você... a pessoa chegava lá, né, e dizia assim, eu vou entrar porque eu sou amigo do Raul. Aí todo mundo entrava de graça, quando ele dava pé, tava todo mundo lá, tava lotado a casa, e cadê o dinheiro pra pagar o cantor? Aí ele pegou, fez uma placa, se você é amigo do Raul, compra o seu ingresso, ajude. Com certeza. Eu, assim, eu acho, eu chego numa festa, eu prefiro pagar, se a gente paga o nosso ingresso. Porque cada um tem o seu jeito de viver, né? Com certeza. Você vive, pra ser DJ, você vai tocar de graça? Se você for tocar de graça, como você vai pagar o seu equipamento, a manutenção, a sua roupa, né? Então você tem que... você tem gasto, né? Então uma atração dessa com o Márcio José, com certeza, é um custo muito grande, é muito alto o cachê dele também. O ingresso que ainda é vendido em Macapá, ainda é barato o ingresso de shows aqui em Macapá. Tem gente que acha caro. E Belém, com a aparelhagem, tá 15 reais aí? 15 reais, você vai às vezes 20. Você vai e você paga muito caro. E que Macapá você não acha 5 reais caro, 10 reais você acha caro também. Tem que entender que a gente vive disso, né? Então, vamos ajudar também. Então a gente tem que ver, assim, que isso daí, quer dizer, é a primeira vez que tá acontecendo, assim, uma pressão muito grande, né? De todo mundo querer cortesia. Ao mesmo tempo que o senhor Raul passou mal, tá internado lá na clínica Simone Teran, aos cuidados do Dr. Brasil. Mas não é pra ninguém se alarmar, porque foi só a pressão que aumentou muito, devido a muitas ligações. Então, por gentileza, você que é nosso amigo, não fique mais ligando pra ele e tal, entendeu? Procure colaborar também, vá pra Saudosa Maloca, compre o seu ingresso, porque o show é maravilhoso, né, Drica? Só de você escutar essas músicas assim, já dá vontade de dançar, não é mesmo? Com certeza, e é sucesso, né, Márcio José? Olha aí essa outra música aí, que a Drica tá colocando. Essa é a famosa música do Márcio José, né? Olha aí, e você vai poder bater foto com ele, né, pegar autógrafo, comprar o CD lá na hora também, autografado, né? Esse é o maior sucesso do Márcio José, né? Ele também tá agora assistindo a gente, um beijo pra você, Márcio José. Também, né, pra toda a galera da sua banda aí, todos que estão aí, né, no alojamento que vocês se encontram. Um beijão e olha, a noite vai ser sucesso com certeza garantido. Bom, já tá tudo pronto? Cadê a Suelen Braga? Mas vamos entrar, Suelen, vamos cantar? Para de muito papo, não é? Para de muito papo, eu quero saber, não é? Como é que tá aí a programação do cinema pra hoje? Já veio a programação do cinema de hoje? Cris, tá aí já? A programação do filme que estreia hoje? Rapaz, o que que acontece quando a pessoa fica doente, que é o cabeça de tudo, né? Aí pronto, atrasa tudo. Vamos fazer assim então, chamar a Suelen Braga pra cantar. Enquanto eu tento descolar o Jack e o senhor pra vir pra cá, resolver no lugar do pai dele aqui as coisas, né? Vamos lá, Suelen. Devagarzinho, né? Vem cá, mulher. Olá, Janete. Olha, olha que corpíteo. Tudo bom? Linda, ela pra eu já tá assim também, né? Se eu tivesse indo contigo fazer ginástica na academia, né? Fui várias vezes na sua casa. Foi me buscar várias vezes, a preguiça não deixou, né? Pois é, mas aí tá em tempo. Tá bom. Tá linda. Um beijo pra você, Suelen. Um beijo pra você. Olha, é uma honra estar aqui no teu programa. Você sabe que a audiência é total. Com certeza. Canal 24, Janete Silva, show. É show realmente. É audiência mesmo. Então, gente, olha, domingo na Beat Country vai ter, olha, essa programação maravilhosa. Vou tá com as bailarinas. Hoje não vieram todas, vieram só três. Tá? Só isso. Só três. Só isso. Só três. Dá só três, Rodrigo. Mas na Beat Country lá vai tá todas as meninas lá com aquela produção. Hoje elas vão tá bem quietinhas. É com aquele sortinho assim, aquele shortão assim. É, hoje elas vão, porque é o programa e tal, vão tá com uma roupa mais... Mais decente. Mas lá na Beat Country o negócio vai pegar fogo, viu, gente? Hoje elas vão tá com uma roupa mais decente aqui no programa. Isso, e eu convido toda essa galera maravilhosa, viu? Vamos lá. Os homens solteiros, os casados, as mulheres solteiras, as mulheres casadas, as mulheres que tão querendo arranjar um namorado, marido. É lá na Beat Country domingo, viu? Banda Ausadia, Banda Raveli, os DJs DJ Drica, Robson, várias atrações maravilhosas, viu? Vocês vão adorar. E hoje eu convidei esse meu amigo maravilhoso aqui. Por favor, foque-se nesse homem maravilhoso. Moreno? Isso, moreno, cheiroso. Cheiroso, gostou do meu café? É. Santa Clara? Santa Clara. Santa Clara. Na minha casa não falta, né? Não falta, né? Que legal. Então vamos cantar, né, Suelen? Olha, nós vamos começar devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Depois eu vou querer que você ensine os homens como é que se dança o Arrocha. É porque hoje vai ter a noite do Arrocha lá na Saudosa com Márcio e José, né? Você gosta muito de Arrocha, hein? Muito. Eu fui a primeira cantora daqui de Macapá... A cantar o Arrocha. A trazer o Arrocha pra cá. Muitas pessoas criticaram, isso não tem nada a ver, nada a ver... E hoje, olha como é que tá aí. O Arrocha é sucesso total. Certeza, né? E o Arrocha, eu vou mostrar como é que é. Existem dois tipos de Arrocha. O Arrocha que dança soltinho e o Arrocha que dança coladinho. Com cara gostoso. O do Márcio José, o que dança coladinho, né? Vou mostrar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai pedir pra Suelen Braga como se dança o Arrocha, né? Tem gente na linha? Então deixa eu atender mais uma ligação. Já, já a Suelen Braga faz o seu repertório aí pra gente, né? Mostrando como vai ser domingo lá no Beat Country. Ela começa assim, só pra enganar devagarzinho. Depois pinga fogo, pega fogo mesmo, né? Alô? Alô. E eu falo com quem? Com a Ju Cicléia. Ju Cicléia? Ju Cicléia. Gil? Ju Cicléia. Ju Cicléia. Tudo bom com você? Qual é o seu bairro? Congoste. Bairro dos Congostes. Tudo certinho com você, não é? É. E você ligou pra nós também pra mandar um alô pra alguém, pra ganhar uma cortesia? Me fala, Ju Cicléia. Eu queria ganhar uma cortesia e aí desejar um parabéns pro meu irmão que vai fazer o aniversário domingo agora. Domingo agora? Como é o nome dele? Raimundo. Raimundo. Então, olha, vamos fazer assim, parabéns pra você, Raimundo, tudo de bom. E não esqueça, olha, pra curtir o aniversário, nada melhor do que ir lá pra Saudosa Maloca hoje, né? Curtir. E você quer ganhar o ingresso da onde? Eu quero ir pra o Márcio José hoje. Você quer ir ver o Márcio José? Você sabe onde ele vai se apresentar hoje? Sei, sim. Aonde é? Saudosa Maloca. Saudosa Maloca. E ela merece ganhar o ingresso, né, Drica? Lá sabe onde vai cantar? Sabe quem é o outro cantor que vai cantar com o Márcio José lá? Ai, não sei. Quem vai abrir o show lá pro Márcio José? Quem é? Aquele que chamam de galã da saudade. Quem é? Quem é o nosso galã da saudade, me fala. Ele tava ontem aqui no programa. E agora ela vai ganhar o ingresso? Vamos mostrar o VT da Saudosa Maloca, que ela vai prestar atenção, aí depois ela ganha. Mas se ela acertar, põe o VT da Saudosa aí. Saudosa Maloca, nesta sexta, é Casa Cheia. Única apresentação do cantor mais apaixonado do Arrocha. Da Bahia, Márcio José, cantando seus maiores sucessos. Márcio José, ao vivo, nesta sexta na Saudosa Maloca. Os primeiros duzentos ingressos a dez reais. Tem mais, muito bolero e saudade com o ex-Sayonara Rafa. Reservas de camarotes, oitenta e um, quatorze, vinte e oito, trinta e um. Tá certo. E agora, quem é que vai estar cantando junto com o Márcio José, abrindo o show pra ele? Vai ir fechando. Quem é? É o ex-Sayonara Rafa. Nossa, agora sim merece ganhar sua cortesia, tá? Opa! Beijo pra você, tá certo? Eu também. Pode vir buscar agora sua cortesia, tá? Tá legal, obrigada. Tchau, de nada. Bom, vamos lá, Suelen Braga. Vamos cantar agora? Você vai cantar o que pra nós? Vamos! Vai cantar o que? Vamos começar a cantar o Arrocha. Então vamos. Começando com Arrocha. Simbora, Edmilson! Arrocha, arrocha! Olha, o Arrocha, soltinho, vai, e vai, e vai. Arrocha, arrocha. Oh, 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 maravilha Oh, 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 não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou, jamais se amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou, jamais se amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo por amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É como que está o quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou, jamais se amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou Oh, 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 arrocha, arrocha Oh, 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 oh Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo por amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te queijo, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou, jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais se amou Oh, 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 oh Maravilha, maravilha Oh, 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 oh Linda demais Oh, 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 oh Lindo E a praça apaixonar Domingo na Beat Caldo Vai rolar todos os ritmos, viu? A rocha Melody, enfim Você tem um brilho num olhar Que me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo boba Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Vem sentir essa emoção Junto com a Suelen Braga Dentro do meu som no teclado Maravilha Você tem um brilho num olhar Que me deixa louca Que me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo bomba Você tem sabor de hortelã Maravilha Um gosto refrescante Eu fico pensando em você Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Quero um linda todo pra você Te amo tanto que eu não sei dizer E não sei explicar Esse amor que eu tenho dentro de mim Pra dar pra vocês Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Maravilha Simbara de Wilson Alô, DJ Trica Essa é pra você Esse é o nosso sucesso, viu? Suela Embraga Tá no nosso CD Nosso amor é um caso complicado De se entender Sentimentos tão profundos Que me fez enlouquecer Eu te amei como nunca nem ninguém Mas que pena, foi tudo ilusão Mas agora eu te procuro Quero ir muito mais além Dessa louca paixão Que me domina e me veja e vem Dessa louca paixão Que me domina e me veja e vem Meu amor, eu nunca esqueci Dos lindos momentos que juntos passamos Só me resta a saudade Que toma o seu lugar no meu coração Meu amor, eu nunca esqueci Dos lindos momentos que juntos passamos Só me resta a saudade Que toma o seu lugar no meu coração Suela Embraga Muito, 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 muito mais romântica Na Beach Country vai rolar isso Vai rolar amor, vai rolar namoro Casamento é domingo Nosso amor é um caso complicado De se entender Sentimentos tão profundos Que me fez enlouquecer Eu te amei como nunca amei ninguém Mas que pena, foi tudo ilusão Mas agora eu te procuro Quero ir muito mais além Dessa louca paixão Quem me domina e me veja e vem Dessa louca paixão Quem me domina e me veja e vem Meu amor, eu nunca esqueci Dos lindos momentos que juntos passamos Só me resta a saudade Que toma o seu lugar no meu coração Meu amor, eu nunca esqueci Dos lindos momentos que juntos passamos Só me resta a saudade Que toma o seu lugar no meu coração É no meu coraçãozinho Apaixonada por você É a Suela Embraga Alô, Jimilson Fazendo essa festa junto comigo Alô, Janete Grande beijo Tudo legal, ué Vai ser uma festa só, né Começa hoje, viu Começa hoje Hoje na Saudosa Malone Hoje começa lá na Saudosa, né Com certeza Amanhã tem Repeteco E no domingo tem Beat Country Club Com a Suela Embraga Com certeza Banda Ousadia Também tem banda Raven Vanda Raveli É sucesso aqui, olha Banda Ravena Raveli, né Fui aí o sucesso da Banda Raveli Lubina vem do som Mas a pedra vem pra cá Pra você fazer a festa Lubina vem do som Mas a pedra vem pra cá Então você não pode perder Domingão tem Beat Country Club Aniversário do programa Chupa o Grosso Vai ter banda Raveli Banda Ousadia, né Também banda 096, viu Janete Também vai ter muitos DJs DJ Drinca, DJ de Nil Castelo DJ Robson, DJ Pipolho Billy É, vai ter muitos DJs, Janete Então, né O povo de casa É o nosso convidado A estar domingão No Beat Country Pra essa grande festa, né Domingão Até duas Entrada franca, viu Janete Ok, vamos pra lá então Atender, né Mais uma ligação Na tarde de hoje Alô Alô Oi Oi, boa tarde Boa tarde E eu falo com quem? Lusa Quem é? Lusa Lusa Ah, Lusa Eu pensei que era Lúcia É a Lusa então Isso Lusa, qual é o seu bairro? É Buritizal Buritizal Lusa Lusa, você já escolheu pra onde você vai hoje? Eu quero ir pro ASS Hoje pro ASS ou é domingo? Domingo Domingo pro ASS, não é? Hoje você vai ficar em casa descansando? É Talvez se der eu vou pra Saudosa Maloca Tentar um pouquinho, mas Tá certo Avisando que tem hoje e amanhã lá na Saudosa Maloca, viu? É Então eu vou fazer assim Você quer ganhar uma cortesia lá do clube ASS, não é? Duas Duas Duas? É Então vamos dar duas pra ela, não é? Tá, ok Você vai me responder uma pergunta? Respondo Tá, Lusa A pergunta é a seguinte, olha Para que as vias sejam mantidas limpas e principalmente em condições de trafegar Devemos fazer o que, Lusa? Letra A Jogar objetos ou lixo pela janela do carro Toda vez que a gente vai, te pega uma latinha, joga cigarro, papel na rua É isso? Letra B Não devemos jogar lixo e nem qualquer objeto pela janela do carro Letra C Nós devemos jogar o lixo no canteiro central das vias Sabe aqueles canteiros que tem assim no meio, na rua? Sei Ok A gente deve jogar o lixo tudo lá no canteiro, é isso? Não, tem que manter limpinho Então qual a resposta exata aí? É, não jogar lixo pela janela do carro, letra B Letra B? Isso É isso? Isso Cris, põe na tela a resposta exata, letra Lusa Ê Ê Ê Lusa, parabéns para você, tá bom? Obrigada, tá? Beijão Teu programa é show Obrigada, minha linda Vamos cá agora com as duas Manda um alô para a gente sempre, tá? Para quem? Lusa, família coelho em geral Família coelho em geral, um beijo então para toda a família coelho, tá bom? Para você também, obrigada Tá certo Bom, olha, supermercado em Santa Lúcia é supermercado onde eu faço as minhas compras, né? Porque lá sempre é mais barato, tem promoções Todo final de semana você encontra aquele festival de promoções Festival de preços baixos Então aproveite, já tá a sua estante aí, a dispensa esvaziou Aproveite pra comprar de tudo logo, né? Com o cartão Super Compra em Santa Lúcia Você não tem ainda, eu tenho no meu, ó Eu já tenho no meu cartão Super Compra em Santa Lúcia Cadê o Fabrício que não tá trabalhando hoje, não é? Tá, então vamos trabalhar aqui Eu queria mostrar o meu cartão Super Compra em Santa Lúcia, ó Com esse aqui eu nunca vou ficar na mão Porque eu compro, pago com 40 dias após É uma maravilha Se você não tem o seu ainda, é muito fácil você adquirir Basta pedir na recepção do Santa Lúcia, não é? Eu também quero ter o meu cartão Super Compra em Santa Lúcia Você vai em uma semana, 15 dias no máximo Você já vai ter o seu também Pra você não ficar na mão, não é? Santa Lúcia você encontra no bairro do Trem Também tem o Santa Lúcia no bairro Santa Rita Santa Lúcia que fica na zona norte de Macapá Na BR-156 E o Santa Lúcia que fica aqui na zona sul Na Claudomiro de Moraes, no bairro Novo e Cisão Então, tudo certo? Aproveite que eu vou mostrar pra você O que é que você deve fazer Quando você acaba tudo que tem na sua casa E o dinheiro não saiu ainda, não é? Você tem que fazer o quê? Corra pro Santa Lúcia, faça as compras no cartão Super Compra Põe na tela, Cris, aí o VT Tem hora que a gente não sabe o que fazer Tem hora que a gente não tem o que dizer É a hora de usar o cartão Super Compra em Santa Lúcia Suas compras na hora que você precisar Supermercado Santa Lúcia Facilidade pra comprar é aqui Cartão Super Compra Santa Lúcia Esse não te deixa na mão Legal, né? Então tá aí, Supermercado Santa Lúcia Esse não te deixa na mão mesmo, não é? Um abraço a todos os funcionários, não é? Dos Santa Lúcia de Macapá Todos ligadinhos no nosso programa, não é? DJ Dica, como é que é a dança do quadrado aí? Tu aprendeu já a dança do quadrado? Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Perusca, né? A Monalisa Sabia que a Aline sabe dançar? Ela me ensinou Ela entra naquele quadrado do banheiro Não tem o quadrado? Aquela lajota quadradinha Pois ela não sai de dentro do quadrado Aí ela faz só rodando Cada um no seu quadrado Ela pisando nos quatro cantos do quadrado Ela dá dançar bem, né? Ela sabe dançar Vou pedir pra ela me ensinar a dançar do quadrado É porque a mãe dela, ela adora tecno-brega, sabe? O tecno-melody Ela adora Então, esse ritmo assim do quadrado De tudo Ela sabe dançar E a mãe dela ensina pra ela Ela aprende rapidinho E eu vejo que ela chegava Ela veio aqui pro programa na terça-feira, né? Ela chegou aqui comigo Dica, põe aí a dança, a música do Bonitrio Faz o S pra mim, assim Aí eu colocava Agora põe a do Creu Depois põe a do quadrado Eu digo, olha Ela sabe todo mundo da música Quer dizer, sabe escolher o repertório já Bom, tem aqui, olha A mensagem dizendo assim Oi, Janete Manda o alô pra Dona Conce Também pro seu Cajá Pra Anny e Ruana Se for possível Eu queria ganhar cortesia pro Beach Country Club E diga a Padrica Que nós estamos mandando um abraço pra ela Beijo do amigo Saraiva Opa, o Saraiva Beijo pro Saraiva Pra Dona Conce Que é a mãe dele, né? Dona Conce também A sua filha Também pro seu Cajá Que é o pai, é? Seu Cajá Seu Cajá A filha do Saraiva também Os filhos do Saraiva, né? Que é uma pessoa maravilhosa Que eu amo de paixão E, né, Sueli? O Saraiva, né? Você conhece também E vamos dar, né? Cortesia Com certeza pro Saraiva Tá bom Então duas cortesias, né? Pra Dona Conce, não é? Ela quer ir pra lá Pro Beach Country domingo Olha só Boa tarde, Janete Leia pra mim Os signos de Virgem E de Capricórnio Um no ladinho e do outro, né? Vamos ver aí O signo de Virgem Pra hoje O que que tá dizendo Pra você hoje Do signo de Virgem? Drica Oi Pra você O signo de Virgem Coloque suas ideias Em prática E só terá a ganhar, viu? No romance Será perigoso Provocar o ciúme De quem ama E a sua cor pra hoje É amarelo Pra você Do signo de Virgem E o outro é Capricórnio Capricórnio é o seu, né? Que é o meu signo Também do Jack Silva, né? Que tá ligado no programa Olha só Não se cobre demais Ou se achará inadequada, né? A vontade de se libertar Dos compromissos Pode falar mais alto E a nossa cor pra hoje É verde Mas, né? Quanto era a minha Que era verde Hoje é a tua Verde Eu vim toda de De oncinha Longe de ser verde Tá linda essa roupa Toda de oncinha hoje Tá muito bonita A de Drica Sempre tem bom gosto, né? Ok Olha aqui Boa tarde Janete Não, isso aqui já Janete, boa tarde Adoro o seu programa Quero ganhar cortesias Do Associação dos Subtenentes E Sargentos Bombeiro e Polícia Militar Assina Carlos Henrique Rocha Carlos Henrique Rocha O Paleta A gente pode dar cortesia Por telefone? Pode Aliás, por telefone? Pode Por mensagem? Pode Pode também? Pode Então vamos dar aqui Uma cortesia Para o Carlos Henrique Rocha Aqui, ô Janete Diga pra mim Não, diga pra mim Não, diga pra minha esposa Que eu estou mandando beijo Pra ela Assina DJ Gil Do Mar Abaixo 3 Conhece, Drica O DJ Gil? DJ Gil DJ Gil Tá mandando um beijo Pra esposa dele Lá no Mar Abaixo 3 Tá certo? DJ Gil Olha, gente Qualquer problema aí Não é de saúde Você tá com a receita Mas não tem transporte Vai buscar o medicamento Então Ligue pra Mega Farma Mega Farma Tem atendimento de coração E olha É rapidinho O medicamento já está aí Na sua casa Pra você A Mega Farma Tem aquele atendimento De medicamentos Perfumes E serviços Tudo isso Garantindo pra você Preços baixos E coisas Outras coisas assim Que não tem preço É isso mesmo Outras coisas Que não tem preço Você já sabe Aquele atendimento especial Aos diabéticos Aos diabéticos Também O espaço Diabetic Center Com serviços exclusivos Para o paciente Diabético Também tem Equipamentos Medicamentos Travesseiros E travesseiro Colchão Para o paciente Alérgico Tudo isso Lá na Mega Farma E olha A Mega Farma O telefone pra você Ligar É 3223 5600 Você tem a Mega Farma Humana Matriz Que fica no bairro Beirol Também a filial Na Ildemar Maia Bairro Santa Rita A filial 2 Que fica na Claudomiro